E na China Show o seu Réveillon fica mais bonito, olha todo mundo, olha só pra cima e o preço é muito bacana, você nem precisa se preocupar não, porque olha, quer muito efeito, muita cor, esse aqui é surpreendente. Isso, são os morteiros, você encontra com várias formas, anel, estrela, fantástico, lançamento, sai a 25 reais cada um, 150 metros de altura e luta tudo, bonito demais. Sensacional, agora se você quer um pouquinho mais de tempo com efeitos, olha só que bacana esse aqui. Tem um kit com 6 tubos de 3 polegadas, gente, preço de oferta, 195 reais, ninguém tem, tecnologia alemã na montagem desses fogos. Muito bacana, então venha porque tem muito mais, tem pras crianças, tem pra todo mundo e vários endereços, eu vou te dar Moema, Avenida Moema 724, telefone lá. 50 52 58 72, são mais de 500 itens pra você. E o seu Réveillon em Natal fica muito mais bonito, é China Show. Feliz Ano Novo, vem.